Oração a São Cipriano Oração a São Cipriano para trazer amor de volta a mais decreto de dominação. Serve para homem ou mulher. São Cipriano é um santo que entende quando uma pessoa precisa da outra e quando essa necessidade causa ansiedade. Por isso, você pode pedir a ele o amor daquele que você ama. Faça a oração abaixo e, logo em seguida, faça o decreto. Altíssimo São Cipriano, que conhece as trevas e a luz, eu invoco você. Pois preciso da sua ajuda. Nome da pessoa amada, é minha, ela precisa de mim e eu estou feliz com ela. Meu amor transborda e paixão me queima, preciso dela ao meu lado. Acalme minha ansiedade, trazendo o nome da pessoa amada, de volta ao meu lado. Que a vida dela não fique completa se eu não estiver com ela. Eu imploro de joelhos para ouvir este pedido e faça-me o favor de atendê-lo. Essa pessoa me ama, em sua mente me encontro dia após dia e em seu coração me calo. Eu não quero sair, me devolva o amor de nome da pessoa amada e sua presença diante de mim. Se você quer dominar a pessoa que você ama para que ela fique ao seu lado, faça esse decreto para a união. Nome da pessoa, pelo poder conferido a mim por meu Santo Cipriota, eu te domino e te atraio. Ouça a minha palavra, porque sua mente e seu coração não encontrarão paz, se não estiver ao meu lado. Através deste decreto, pacto, pelo poder de São Cipriano, nome da pessoa amada, retornará ao lado de seu nome. Esse pacto não tem fim, até que seja cumprido. As duas pessoas não encontrarão paz interior até que estejam unidas. As duas pessoas não encontrarão paz interior até que estejam unidas.